A Graça e a Paz de Cristo Jesus seja sobre você. Eu sou o Défalo Ribeiro e eu quero aqui nesse vídeo com um formato diferente para rebater, para contra-argumentar uma falácia que tem surgido, expandido dentro das igrejas e que afeta o reino de Deus. A expressão é, afastado da igreja, mas não de Deus. Quem nunca ouviu essa frase antes, não é verdade? Com os muitos afazeres e responsabilidades do dia a dia, se não nos atentamos, acabamos ficando cada vez mais e mais distantes, não só da igreja, mas também de Deus. Em um dia, não teremos tempo para ler a palavra, no outro, acabaremos iniciando e terminando o dia sem orar. E quando menos percebemos, não teremos tempo ou disposição para estar na casa de Deus. Mas você pode contra-argumentar e as pessoas podem dizer, mas tudo bem, afinal, ainda tenho fé e isso é mais importante. E eu rebato, será mesmo? Quando possuímos uma ferramenta, pegue isso como exemplo, que deixamos por muito tempo guardada, a tendência e a consequência é que essa mesma ferramenta venha a enferrujar. Assim também ocorre com a nossa fé quando não a colocamos em prática. Guarde o seguinte e absorva para sua vida. A igreja é o ambiente mais propício para nos aproximar de Deus, afinal, não há distrações e você possui um momento reservado apenas para buscar a presença do Altíssimo e ouvir a sua santa e poderosa palavra. Lembre-se que uma brasa longe do braseiro acaba se apagando. Não deixe a sua fé se acabar ou as distrações desta vida fazerem você cair nessa maior fake news que tem enganado a muitos. Que Deus te abençoe e eu te aguardo na próxima quarta às 5 da tarde.